Música Antena no ar, um oferecimento Talk Show Idiomas. Acesse o site www.talkshowidiomas.com.br e agende a primeira aula gratuita. Olá gente, hoje no Mural do Antena você vai acompanhar o lançamento do livro Se Eu Fechar Os Olhos Agora, do jornalista Ednei Silvestre. Confira! Ednei Silvestre é daqueles jornalistas que reconhecemos sem ao menos olhar para a TV. Texto apurado, voz marcante e sempre com uma boa história para contar. Com o livro Se Eu Fechar Os Olhos Agora, temos contato com o romancista, que traz na bagagem toda a vivência da reportagem. São dois meninos que atravessam uma situação extrema, que é o assassinato de uma mulher bonita, loura, que eles encontram à beira de um lago e em seguida a investigação que eles fazem por não acreditarem na solução oficial para o crime. Mas ao fazer a investigação, eles mergulham num, desculpe o clichê, num mar de corrupção e de perversões sexuais que eles jamais imaginariam. E eles se tornam adultos dessa forma, dolorosamente. E ao mesmo tempo que eles descobrem o que é ser adulto, eles descobrem também o país em que eles vivem, que é muito diferente daquele país leve, colorido, que eles imaginavam. No lançamento do livro, que aconteceu neste sábado em São Paulo, Ednei recebeu os amigos. Bom, a crítica hoje na Folha deu ótimo para o livro dele. E toda a expectativa do mundo, porque é boa a expectativa e tenho certeza que não será frustrada. Porque o Ednei escreve maravilhosamente bem, já todos os livros dele são gostosos de serem lidos, e eu não tenho dúvida que o primeiro romance vai entrar na mesma linha dos outros. Eu tenho muito carinho por ele e pelo jeito como ele, talvez seja o único programa que incentive a leitura abertamente, dá vontade de comprar o livro. Esse é o trabalho que ele faz, dá vontade de a gente comprar o livro. Bom, o Ednei é um querido amigo que conhece demais de literatura. A gente acompanha o programa dele na Globo News, vê com que precisão e com que cuidado ele trabalha a obra literária dos outros. Então eu tenho muita curiosidade de saber como é que ele se saiu no trabalho de ficção, que é muito difícil. Para um jornalista escrever não é nenhum segredo, mas fazer ficção é outra história. E eu tive a oportunidade de lá em Paraty ver uma leitura de duas páginas que ele mesmo fez da obra dele. E como ele começa com o lance de suspense, assim, então eu tenho a impressão de que ele consegue capturar desde a primeira página, vai até o fim de uma maneira emocionante. Fui muito curiosa para ver o livro. O livro recebeu boas críticas. É muito bom. Eu já comecei a ler. É empolgante. É o ponto de vista de um menino, na verdade dois meninos, de uma situação, de um crime, e na verdade eles encontraram um cadáver. E eles começam a investigar. Então é um... Você não consegue parar de ler. É isso aí. São dois garotos infernais. E você não consegue parar de ler. Mas eu não vou dizer para você, porque é muito bom. Eu recomendo a leitura. A minha amiga Nery da Pinhon ligou para mim do Rio e falou assim, Xalita, compra esse livro, que você vai adorar esse livro. Ele tem uma beleza, assim, de saber tratar a cidade do interior. É uma história de um crime, né? Enfim, o resto você vai lendo o livro. Então estou muito feliz de estar aqui, de encontrar muitos outros amigos. E eu acho que a gente tem que prestigiar a literatura, né? Esse caminho do encantamento da leitura, das histórias, essa viagem pelo interior das personagens, nos ajuda a viver melhor, inclusive. Então, parabéns ao Silvestre. Que esse livro faça muito sucesso. O ator Dan Stubak leu um trecho da obra no lançamento. Essa também era uma palavra que eu nunca tinha ouvido. Nem lido. Esfílter. Eu tinha 12 anos. E palavras como essa não eram ditas na minha casa. A gente não conhecia palavras assim. É muito difícil, porque o autor, quando ele escreve, ele imagina uma voz. E não só por isso, porque cada leitor, quando lê, imagina uma voz. Então, você lê tentando esse lugar difícil entre o equilíbrio da emoção, da tua interpretação e o respeito à voz pessoal que o livro tem. Você não pode também inventar muito, mas também não pode inventar pouco. A jornalista Mariana Godoy aproveitou para atualizar os seguidores dela no Twitter com fotos do evento. Eu adorei essa novidade. Eu já transformei em boas pautas. Já recebi boas pautas pelo Twitter. Já se transformaram em VTs, em reportagens que foram ao ar. Gosto do contato com as pessoas. Sempre gostei na rua, na fila do supermercado. E agora, no computador, mais no telefone. Eu uso mais o Twitter com o smartphone, que, para mim, a novidade de 2009 foi essa. Adorei. Já aproveita e manda umas fotos do evento pelo Twitter. Mandei, mandei na hora. Mandei na hora. Até porque a pergunta é o que você está fazendo agora, né? Então, agora, eu estou na fila do lançamento do livro do Ednei. Ana Paula Padrão lembrou dos tempos de correspondente internacional ao lado de Ednei. O Ednei é uma graça. A gente trabalhou junto em Nova York. Foi quando a gente se conheceu. Nós éramos parte do escritório de exilados em Nova York. Desenvolvemos uma grande amizade. Fazemos muita coisa juntos. Um ajudava o outro. Quando você está fora do seu país, longe da sua cultura, dos seus amigos, é muito importante desenvolver relações. E o Ednei foi uma relação que eu desenvolvi que está no meu coração até hoje. E desde aquela época, o Ednei já começava a trabalhar nas grandes entrevistas. E foi um lado dele que ele sofisticou muito, desenvolveu muito. Hoje ele é um grande entrevistador. Mas é a primeira vez que eu vou ler o meu amigo romancista. Então, eu estou louca para ler o livro. Tenho certeza que ele saiu muito bem. As críticas são muito boas. Eu li hoje na Folha, antes de vir para cá. Fiquei muito feliz por ele. Se você fechar seus olhos agora, qual a primeira imagem que vem à mente? Nossa, se eu fechar meus olhos agora, acho que eu durmo só. Eu tenho as minhas lembranças guardadas comigo, de olhos bem abertos mesmo. E acho que o meu passado faz parte do meu presente, o tempo todo. Então, se eu fechar meus olhos agora, acho que é só para dormir. Eu não preciso dessa imagem para ter uma lembrança mais forte. Todas elas me acompanham. Nesse momento, uma grande fila para embarcar. Tempo. Pode ser sentada no sofá lendo o livro de Aginei, pode ser na praia, pode ser estudando onde eu vou pendurar aquele quadro, na parede da minha casa. Mas, meu sonho de consumo, quando eu fecho os olhos, é ter tempo. Tempo é precioso hoje, pouca gente tem, né? Eu sou uma candidata. Quando eu fecho os olhos agora, eu sempre penso na mesma imagem. A imagem sou eu, numa tarde de inverno, toda enrolada em casaco, durante a minha lua de mel, navegando pelos canais de Veneza e ouvindo o barulho do remo na gôndola. No meio daquela bruma. É uma imagem, assim, realmente de muita tranquilidade, muita serenidade, até porque eu amo a Itália e Veneza, né? Muito longe vem chegando o meu amor. É uma imagem, assim, realmente de novo. É uma imagem, assim, realmente de novo.